Esse ônibus, inclusive, é meio o bonde do rolê, não é não? É, é super bonde do rolê. É, aquele franguinho ali. Aquele franguinho ali. Um histórico com frango. Vocês tem, né, a música das galinhas lá. A música das galinhas soltou frango. Foi o viado atrás de vocês. O viado atrás de mim. Ah, é? Que história é essa do viado atrás de ti? Pois é, tem um aqui, né? Que bonitinho. E ônibus? Vocês já andaram muito de ônibus? Muito de ônibus. Nossa senhora. A gente já dormiu em ônibus. A gente dormiu. A nossa primeira turnê nos Estados Unidos. Na Europa, né? Não é ônibus no Brasil. Isso aqui é ônibus na Europa. A gente já fez bastante show de ônibus no Brasil também. No Brasil também. E daí vai rolando show no ônibus? Não. Achei que era o bonde do... É, quase. Na Europa, quem que era o público de vocês? A molecada, né? Tipo, sempre... Até hoje. Mas eram brasileiros? Eles entendiam? Não, não, não. A gente fez... Primeiro show de fã na Suécia, né? Foi em Estocolmo. Legal. E a suecada lá, pulando... Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. A gente também não entendia nada. É. Você acha melhor? É mais fácil cantar em uma língua que não te entendam? Então, no nosso caso, sim, o povo odeia a gente menos. E a turnê na Europa, como é que foi? O lugar mais legal? Onde vocês pegaram mais gente? Onde a gente pegou mais gente foi na Suécia também. Na Suécia? A gente, depois do show, fez uma barraquinha do beijo. Era um copinho assim. E falava, você põe uma moeda e beija alguém da banda. A gente foi o lugar que a gente pegou mais gente. Mentira. Queram gerar homem, mulher, híbridos. Vem aí. Tudo. Bom, pessoal, obrigado. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. E agora fechamos com o bonde do rolê. Aqui quebrando tudo por quilo, hein? Por quilo. Uhuuu! Tchau, tchau.